Não tem como você não ter a influência do Dino tocando esse instrumento que é o sete cordas. Eu já venho de uma linha que é um segmento que vem mais do Rafael Rabello, que é um solista, que já levou o instrumento para um outro caminho e tal. Mas assim mesmo a gente tem como base essa referência do Dino. A importância de você, de alguma maneira, cristalizar uma linguagem, de você criar, de alguma maneira, uma linguagem, foi o que ele fez. Então é uma coisa incrível que poucos músicos do século dele conseguiram fazer. Figuras como Django, aquele cigano que criou aquela música manucha, aquela música cigana e tal. Poucas pessoas conseguiram fazer uma coisa que se perpetue através do tempo e que só cresce. Eu acho que nem eles imaginavam que esse instrumento estaria tão em alta. e cada vez mais, e não só no Brasil, entrando já em países da América Latina, enfim, se tornando um instrumento que cada vez mais tem ideias a propor a vários tipos de música. Não só o samba, só o choro. Ele também mostrou dentro da obra dele toda que era um cara extremamente sem preconceito. Ele gravou samba, ele gravou forró para caramba. Como ele era um profissional de estúdio, gravava tudo que aparecia. Ele foi um cara que colocou esse instrumento também em várias outras tendências dentro da música do Brasil. Então, um cara como esse ajudou, de alguma maneira, a dignificar um certo tipo de músico que está dentro da cultura popular, que não é visto de uma forma, digamos assim, muito respeitosa. Como é uma música do povo, é uma música que se leva como se fosse uma grande brincadeira, um grande carnaval. E figuras como o Dino, como o Jacó do Bandolim, como o Jorginho, conseguiram colocar isso num patamar devido, num patamar de respeito, de profundidade, de compromisso, com uma escola que se criou através deles e que cada vez mais ganha espaço e que é a cara do nosso país, a cara da mistura do nosso povo, do nosso sentir, da nossa comida, da nossa maneira de ser feliz, de ser brasileiro e tal. Então, imagina a importância que tem isso. Quando a gente fala de um nome como o do Dino, ou Rondino, a gente fica sempre emocionado, porque dificilmente uma pessoa, através da cultura musical, consegue criar uma coisa tão importante como ele criou, que é a linguagem desse instrumento.